Wilson Teixeira insiste que Cristina Ferreira esteve envolvida na expulsão de Catarina Miranda no Biopeter. Apesar de ter acontecido há exatamente dois meses, a poémica saída de Catarina Miranda do Biopeter continua a ser tema. Especialmente para o Wilson Teixeira, que concedeu uma entrevista ao site YouTube e me fez revelações chocantes sobre o sucedido. Segundo o ex-concorrente Casa dos Segredos, a decisão veio por parte da voz e... Cristina Ferreira Tem de sair hoje, pediu a diretora de entretenimento e ficção à produção, alegadamente. Isto é factual. Se eles quiserem, eu tenho como provar isto. Garantiu. Eu estou à vontade para dizer isto porque eu não gosto da Catarina Miranda, saliento-me. Quando confrontado com o facto de que a Lentejana seria expulsa na mesma, eu posto em causa a integridade física de Gabriel Sousa. O treinador de futebol trouxe de volta comportamentos de participantes anteriores, igualmente problemáticos, e que não foram condenados por isso. As éricas comandavam com bancos à cabeça de outros concorrentes, pessoas que deviam ter sido expulsas e ficaram só nomeadas, recordou. E muitas delas nem nomeadas foram, apontou.